Projeto Audiobook ou Livro Falado A sua voz amiga Leitura do Código Nacional de Acessibilidade Estatuto Nacional de Acessibilidade ou Código Nacional de Acessibilidade Início do conteúdo Decreto de Lei nº 52-96, de 2 de novembro de 2004 Regulamento às Leis nº 10.048, de 8 de novembro de 2000 Que dá prioridade de atendimento a pessoas que especifica Que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, inciso IV Da Constituição Federal e tendo em vista o disposto nas leis nº 10.048, de 8 de novembro de 2000 E 10.098, de 19 de dezembro de 2000 Decreta 2 pontos Capítulo 1 Disposições preliminares Artigo 1º Este decreto regulamenta as leis nº 10.048, de 8 de novembro de 2000 E 10.098, de 19 de dezembro de 2000 Artigo 2º Ficam sujeitos ao cumprimento das disposições deste decreto Sempre que houver interação com a matéria nele regulamentada 1. A aprovação de projeto de natureza arquitetônica e urbanística De comunicação e informação de transporte coletivo Bem como a execução de qualquer tipo de obra Quando tenham destinação pública ou coletiva 2. A outorga de concessão, permissão, autorização ou habilitação de qualquer natureza 3. A aprovação de financiamento de projetos com a utilização de recursos públicos Dentre eles, os projetos de natureza arquitetônica ou urbanística Os tocantes à comunicação e informação E os referentes ao transporte coletivo Por meio de qualquer instrumento Tais como convênio, acordo, ajuste, contrato ou similar E 4. A concessão de aval da União na obtenção de empréstimos E financiamentos internacionais por entes públicos ou privados Artigo 3. Serão aplicadas sanções administrativas, civis e penais cabíveis Previstas em lei quando não forem observadas as normas deste decreto Artigo 4. O Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência Os conselhos estaduais, municipais e do Distrito Federal E as organizações representativas de pessoas portadoras de deficiência Terão legitimidade para acompanhar e sugerir medidas Para o cumprimento dos requisitos estabelecidos neste decreto Projeto Audiobook A sua voz amiga Locução Marisa Freneda Locução, edição e sonoplastia técnica Vinícius Freneda